Ora viva pessoal, tenho aqui este roubadeiro elétrico, um Tristar MX4824, até dizem que é uma máquina de fazer saladas, mas é um roubadeiro elétrico. Isto é 3 e 1, tem 3 laminas incluídas, cortar, para roubar e triturar, digamos assim. Vamos ver aqui o que diz aqui, para vocês verem. Temos a obtencer 200W, os momentos são de inox, que é importante. Pronto, aqui já temos o material todo aqui à disposição. Pronto, esta é a laminada de cortar, esta é a laminada de roubar e esta é a laminada de triturar. Isto é muito fácil de montar, querem ver? Assim, tranca, igual colocamos a laminada que pertencemos. Por exemplo, vamos colocar esta. Pronto, esta montada, é só ligar a corrente. Pronto, já está ligada a corrente, basta nos colocar aquilo que pretendemos aqui, seja para cortar ou picar, seja o que for. E depois colocamos isto, que vai empurrar, sendo assim. Devemos aqui só para ver, e aqui basta primir este botão, ok? Vamos colocar aqui, por causa daquilo que a gente pretende. Uma quente tem bastante potência. Eu já testei várias vezes. Vamos roubar aqui umas cenouras. Aqui vou mostrar como isto funciona. Aqui temos que ir para colocar algum. Vamos começar um pouco. Aqui vamos começar um pouco de bateria. Depois que vamos fazer. Vamos abrir, vamos colocar um pouco de bateria. É só um pouco de bateria. Não podem ver, roubou, sem problemas. Vou dar uma cojete. Pronto. Roubou, como podem ver, sem problemas. Para quem precisa preparar isto da presente jeito. Agora vamos fazer um pequeno teste com o amido de corte. Para ver como funciona. Como podem ver. Aqui é um corte perfeito. E agora vamos ao ultimo momento, que é o triturador. Vamos ver como é que corta aqui com umas amendozes. Vou colocar algumas. Pronto. Está bom. Vamos colocar novamente e vamos ao vigar. Pronto. Pode ver. São amendozes. Estão trituradas. Estão trituradas. Para quem procura este tipo de aparelho. Eu recomendo. Já o uso há algum tempo. Não é só agora que fiz o vídeo. Pronto. Para dar aqui o feedback sobre ele. Ajuda bastante aqui em casa. O preço dele também é bom. Crê que me custou 30 euros. 30 e poucos euros. Pronto. Pode ser. Eu comprei na Ambit. Mas há várias lojas que vocês podem procurar. Lojas físicas. Algumas também virtuais que estão presentes no quanto custa. Então há várias opções. Vejam. Eu recomendo. Para quem procura. Pronto. Aqui fica. Até pessoal. Tudo bom.